Minhas caras e meus caros amigos, eu juro que não vos vou mesmo alongar mais, porque estamos mesmo com muita fome, mas permitam-me que vos dê duas notas. A primeira para agradecer muito ao Carlos César, Presidente do Partido e líder do Grupo Parlamentar, o estar aqui hoje, porque isso é simbólico daquilo que o Presidente do Partido considera como importante. É que faz hoje um ano que nós ganhámos o maior número de câmaras municipais no país e isso deve-se também ao extraordinário trabalho que o Presidente do Partido e líder do Grupo Parlamentar tem desenvolvido nas suas tarefas. E por isso, meu Carlos César, obrigada. E dizer ao Frederico Rosa, mas a todos, àqueles que hoje convocaram e organizaram este jantar, àqueles que organizaram o jantar aqui a 7 de Fevereiro de 2017, para que todos juntos rumássemos à vitória. Àqueles que em 1976 estavam aqui no Barreiro a lutar contra o Partido Comunista e quantas vezes nós sabemos quão duras foram essas lutas para que o Partido exista aqui neste território tão difícil. A todos eles, a todos vós, a ti, Frederico Rosa, um muito, muito, muito obrigada pelo trabalho que todos os dias fazem e pelas câmaras municipais que conquistámos. Mas aqui no Distrito de Setúbal, sumámos nesta vitória dessa noite histórica de 1 de Outubro de 2017, sumámos Almada, Montijo, Alcochete, Sines e Barreiro para uma grande vitória e uma grande mudança no Distrito de Setúbal. E o Presidente do Partido já o disse aqui. Não, nós não temos medo dos nossos adversários à direita ou à esquerda. E não, nós não nos enganamos em quem somos e mesmo naquilo que tem sido um percurso extraordinário no país, nós dissemos aqui, no Distrito de Setúbal, sob a liderança do Presidente da Federação, que com ambição, com visão, desafiámos o poder instalado da CDU e podemos hoje dizer que alcançámos um dos melhores resultados de sempre nas autárquicas em 2017, aqui no nosso Distrito. E esta é a segunda mensagem que vos quero deixar. É que se é possível afirmar o barreiro com o Partido Socialista, se tem sido possível afirmar tantas e tantas regiões no nosso país, a verdade é que tem sido possível, como o Presidente do Partido já aqui bem o demonstrou, afirmar que só com a liderança do Partido Socialista, liderada pelo António Costa, foi possível imprimir uma mudança sem precedentes aqui no nosso país. E é por isso, meus caros camaradas, com apetite para o nosso jantar, mas com muita força para o próximo ano, nós queremos ganhar as eleições europeias, queremos ganhar as eleições legislativas. E Setúbal, o barreiro, todos juntos vamos contribuir para essa grande vitória, porque o Partido Socialista merece uma grande vitória. Obrigada a todos, bom jantar e força no nosso trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.